O presidente do Centro Logístico Nacional, Augusto Júnior Trindade, promete que se ele pronto assegura que a população é a capital dele, bem que identifica que a família Roma enfrenta problemas com a situação de cerca sanitária. A fós-neve daudão e a armazém se ele não tiver no bebê-bora, a multa tonelada de rio do ano no recém, onde responde a preocupação da população e a situação atual. Também, Augusto Júnior, com a comunidade, a tabela de pânico com a implementação de cerca sanitária, e o governo implementa ela. Antes nesse, elenimos apoio a ONU, fós tonelada reunida para a comunidade e o município Bobonaro, na tonelada reunida para a comunidade e o município Covalima. No neemos e a quinta-feira, liubá, diretor executivo fontil, russo-governo, liuliu Centro Logístico Nacional. No MTCI, atuí a dever moral, rodea segura a iambá população ihadili. Gasparinha de Souza Dilma Sujeti, ZMN.